Olá pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma opção de sobremesa em especial para o Natal, para as festas de fim de ano e dessa vez é no sabor de ninho trufado na travessa, uma sobremesa prática, simples, fácil de fazer e eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar colocando aqui numa panela uma caixa de leite condensado, essa caixa contém 395 gramas, vou acrescentar aqui também duas caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas. Agora eu vou colocar aqui cinco colheres de sopa de leite em pó, estou usando o próprio leite ninho, tá? E é muito importante pessoal que você mexa muito bem os três ingredientes para que venha dissolver completamente o leite em pó antes de você levar ao fogo, isso é muito importante, tá? Depois que dissolver assim completamente, vamos então levar tudo ao fogo. Não precisa colocar manteiga nem margarina. Vamos levar ao fogo, nesse momento é muito importante que você coloque o fogo sempre do médio para o baixo para não queimar. É importante que você mexa até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E como aqui eu vou fazer para uma sobremesa, não precisa ficar tão consistente como um recheio de bolo, tá? Então aí eu fui mexendo muito bem, quando chegou nesse ponto aqui, que é quando começa a ferver assim muito bem, eu contei só mais dois minutos mexendo sem parar em fogo baixo e aí sim vai ficar exatamente nesse ponto aqui. Aí eu vou desligar o fogo e agora eu vou transferir para um recipiente, vou cobrir com plástico em contato porque é muito importante que venha esfriar completamente antes de você montar a sua sobremesa, tá? Então você vai fazer o mesmo processo de recheio, transferir para um recipiente, cobrir com plástico e deixar esfriar completamente. Enquanto isso, para o nosso chocolate nós vamos precisar aqui de 350 gramas de chocolate. Eu estou usando o chocolate meio amargo. É muito importante, pessoal, que você use o meio amargo para equilibrar o doce aí na sua sobremesa porque aí não vai ficar enjoativo, tá? Vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Agora é só levar reservar tudo no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou em banho-maria até derreter assim tudo completamente, tá? Se você não tiver micro-ondas, não quiser usar, pode derreter em banho-maria. Só tome cuidado para não cair água aí no seu chocolate, tá bom? Agora é só você reservar porque esse também precisa esfriar completamente. E agora sim, com o sabor de leite ninho e de chocolate completamente frio, agora vamos bater na batedeira o chantilly. Aqui eu estou usando meia xícara de chantilly, 120 ml apenas, bem gelado. É muito importante que esteja bem gelado, tá, pessoal? Vamos acrescentar também duas colheres de sopa cheia de leite ninho, leite em pó. Vamos mexer primeiro antes de ligar a batedeira, só para não voar leite em pó para tudo que é canto, né? Depois você liga a batedeira, bate na velocidade máxima, até chegar no ponto bem firme, que é aquele ponto bem poroso. E agora sim, depois de bater aí muito bem, que chegar nesse ponto bem firme, aí sim você pode desligar a batedeira, tá? O ponto certo desse chantilly, ele vai ficar assim bem poroso mesmo, tá bom? Não precisa hidratar. Agora vamos pegar aquele sabor, né, que foi feito no fogo, depois que esfriar completamente o sabor de leite ninho, você vai acrescentar todo o sabor aí junto com o chantilly. Por isso que eu falei para vocês que é muito importante que deixe esfriar completamente, tá? Não coloque esse recheio junto com o chantilly, nem quente, nem morno, senão não vai dar certo. Aí primeiro você mexe assim um pouco muito bem com uma espátula, só para misturar tudo muito bem, e aí você volta a ligar a batedeira e bate só por mais dois minutos. Agora sim, depois de dois minutos batendo aí muito bem o sabor de leite ninho com o chantilly, assim ficou o resultado. Peguei aqui uma espátula para você ver. Fica super cremoso, pessoal, e essa combinação fica perfeita. Delicioso também, tá? Agora sim, vamos para a montagem da nossa sobremesa. Aqui eu tenho uma travessa, que é a medida dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Essa travessa de vidro que eu estou usando, ela tem uma capacidade para até 2 litros e 800 ml, quase 3 litros, tá? E eu começo colocando um pouco do sabor de chocolate aí no fundo da travessa, e mexo muito bem com o auxílio de uma colher. Agora eu venho com a metade do sabor de leite ninho, espalho também muito bem com a colher. Lembrando que é muito importante que tenha, pessoal, esse sabor de chocolate, porque como o nome diz, né? É um trufado de leite ninho. Então, para ser um trufado de leite ninho, tem que ter esse sabor de chocolate, tá? Depois de espalhar muito bem, eu vou colocar mais um pouco do sabor de chocolate. Eu dividi em 3 etapas o sabor de chocolate, e em 2 etapas aí, o sabor de leite ninho. Espalho muito bem, e em seguida eu coloquei o restante do sabor de leite ninho. Só que essa parte eu perdi do vídeo, tá pessoal? Achei que estava gravando. Mas eu coloquei o restante do leite ninho aí por cima do chocolate, e agora eu finalizo com o restante do chocolate por cima do leite ninho. Não sei se deu para vocês entenderem, mas foi uma camada de chocolate, uma camada de leite ninho, depois no meio eu coloquei chocolate, depois em cima do chocolate eu coloquei o restante de leite ninho, e agora eu estou finalizando com o restante do de chocolate, tá? Espalho muito bem com o auxílio da colher. E por enquanto, assim ficou o resultado, a sequência da montagem. Agora, para decorar aqui na parte de cima, eu derreti um pouco de chocolate branco, coloquei dentro de uma manga de confeitar, pode ser um saquinho também. Fiz um corte bem pequeno, e vou fazendo esse detalhe aqui. Depois eu venho com um palito para ficar aquele acabamento que vocês viram no início do vídeo. Lembrando que a decoração é totalmente opcional, você pode fazer com uma da sua preferência, tá? Agora eu peguei aqui um palito de churrasco, pode ser um palito aí da sua preferência. E aí eu faço esse detalhe. Primeiro eu venho puxando, pessoal, depois eu vou no sentido ao contrário, e vou fazendo essa sequência até acabar. Agora aqui em volta da sobremesa para finalizar a decoração, eu estou colocando o granulei de chocolate branco, mas poderia ser também raspas de chocolate branco, que super combina aí com esse sabor de sobremesa. E agora sim, pessoal, aqui a minha sobremesa já está pronta. Uma decoração simples, mas eu tenho certeza que vai ficar lindo aí na sua ceia de Natal. Agora você tem que cobrir muito bem com plástico filme ou papel alumínio, e leva para a geladeira por no mínimo seis horas, tá? Agora o meu, depois de seis horas, eu vou tirar aqui da geladeira, começo tirando o plástico filme que eu cobri muito bem antes de levar. Vou cortar aqui um pedaço para vocês verem novamente como ficou o resultado dessa sobremesa por dentro. Uma sobremesa super cremosa, o doce fica bem equilibrado, porque como eu dei a dica para vocês, usem um chocolate meio amargo, só não use se realmente você não gosta, aí você pode optar por outro chocolate, tá? Então esse é o resultado de perto para vocês verem, pessoal. É dessa forma que eu finalizo aqui mais um vídeo com vocês. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que vocês tenham gostado também. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, nas suas redes sociais. Aproveite e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, tá? E se você não é inscrito ainda aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!